Olá, meu nome é Sandra Jorge, eu sou assistente à docência aqui no Polo Cuiabá. Estou na cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Participei do curso de formação de gestão articulada de polos e vim falar um pouquinho do que foi essa formação e a importância dos conteúdos e a importância daquilo que foi apresentado ali na formação. Acredito que o grande mérito da formação tenha sido entender a necessidade de todos os seus atores, conhecer um pouco mais sobre o programa, o AB, qual a sua importância, qual o papel de cada um dos seus atores e mais do que isso, a importância da comunicação. A comunicação do Polo com os mantenedores, a comunicação do Polo com a CAPES, a comunicação do Polo com as IES e com certeza o papel de cada um, principalmente no que diz respeito aos alunos, que são os nossos, são a razão de ser.